Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa E tudo não parece funcionar Deixa esse problema à toa e pra ficar na boa vem pra cá Do lado de cá, a vista é bonita, a maré é boa de provar Do lado de cá, eu vivo tranquilo e o meu corpo dança sem parar Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá Não ganhei Ganhei Se a vida às vezes dá uns dias de segundos cinzas E o tempo tic-tac é devagar Com o meu melhor vestido, liga o teu sorriso Vem pra cá, vem pra cá Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa Não parece funcionar Deixa esse problema à toa e pra ficar na boa vem pra cá Do lado de cá, a vista é bonita, a maré é boa de provar Do lado de cá, eu vivo tranquila e o meu corpo dança sem parar Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá, a vida é agora, vem se não demora Do lado de cá, eu vivo tranquila e o meu corpo dança sem parar Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá, eu vivo tranquila e o meu corpo dança sem parar Do lado de cá, eu vivo tranquila e o meu corpo dança sem parar